Eu vou te fuder, bem legal Você vai dormir com falta do meu pau Eu vou te fuder, bem legal Você vai dormir com falta do meu pau Esse Alde de Ferreira te fode e te deixa mal Vai fode, vai fode, fode, vai fode, vai fode, fode Vai fode, vai fode, fode, em cima do meu pau Vai fode, vai fode, fode, vai fode, fode, vai fode, fode, vai fode, fode Em cima do meu pau Eu vou te fuder, bem legal Você vai dormir com falta do meu pau Eu vou te fuder, bem legal Você vai dormir com falta do meu pau Esse Alde de Ferreira te fode e te deixa mal Vai fode, vai fode, fode, vai fode, fode, vai fode, fode, fode Vai fode, vai fode, 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 fode Obrigado.